Com o auxílio de drones, a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a CEMEIA, está realizando o monitoramento da ocorrência de queimadas no município. A ação faz parte do Plano de Controle de Queimadas Urbanas da Prefeitura para o ano de 2023. Por meio do equipamento, além de visualizar a dimensão da área afetada, com o geoprocessamento dos dados, é possível identificar o proprietário do terreno incendiado, como este, localizado às margens da estrada de Porto Acre, nos primeiros quilômetros da rodovia, no perímetro urbano de Rio Branco. No local, ainda havia fumaça pela manhã. Foram horas de fogo durante a noite dessa quarta-feira, em um incêndio que consumiu quase toda essa área. Os nossos fiscais estão dia e noite, para você ter uma ideia, ontem à noite, nós estávamos aqui com os nossos fiscais, que fica impossibilitado de fazer algum tipo de ação diante do fogo tão alto que aconteceu aqui. Eles estavam juntos, não vão pensar que vai passar despercebido algum tipo de queimada, porque as pessoas vão sofrer as punições. Já foram registradas esse ano 281 denúncias de queimadas pela CEMEIA. Destas, 131 foram somente agora, no mês de julho. Infelizmente, há uma tendência de que essas ocorrências aumentem nos próximos meses, até quando durar o período de estiagem. Agosto e setembro são considerados os meses mais secos do ano. É também quando deverão ser intensificadas as ações de prevenção e fiscalização previstas no plano de controle a queimadas urbanas, pelos órgãos de controle ambiental, para evitar situações como essa. Isso aqui é um verdadeiro crime ambiental, diante do fato aí, resta agora, nesse caso aqui, tomar as medidas que cabiam dentro da lei para poder punir os infratores. As sanções para esse tipo de caso, elas são administrativa, civil e até criminal. Nós estamos com o nosso pessoal da educação ambiental visitando escola, visitando o bairro, fazendo blitz na cidade, comunicando para evitar esse tipo de incêndio dentro da nossa cidade. Para denunciar a ocorrência de queimadas e incêndios urbanos, o telefone de contato é 3228-5765 ou pelo e-mail dca.cmeia.riobranco.ac.gov.br A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL